Luiz Gonzaga do Nascimento nasceu no município de Exu, no estado de Pernambuco, no dia 13 de dezembro de 1912. Ele foi um grande compositor e cantor brasileiro. Também conhecido como o Rei do Baião, Luiz Gonzaga foi considerado uma das mais completas, importantes e criativas figuras da música popular brasileira. Cantando sempre acompanhado de suas sanfonas a bumba e triângulo, o Rei do Baião levou para todo o país a cultura musical do Nordeste, como o Baião, o Chachado, o Xote e o Forró Pé de Serra. As composições de Luiz Gonzaga também descrevia a pobreza, a tristeza e as injustiças de sua área da terra, o sertão nordestino. Antes dos seus 18 anos, Luiz Gonzaga se apaixonou por uma jovem da sua região, mas o pai dela não aceitava jamais que Luiz Gonzaga fosse seu gemo. Luiz Gonzaga chegou a ser ameaçado de morte se continuasse insistindo nesse assunto. Revoltado com a situação, Luiz Gonzaga foi para Crato, no Ceará, e depois para a capital Fortaleza, onde ingressou no exército, em julho de 1930. Luiz Gonzaga permaneceu no exército por nove anos, deu baixa em 27 de março de 1939, no Rio de Janeiro. Ainda no serviço militar, Luiz conheceu o soldado Domingos Ambrósio, conhecido na região pela sua habilidade em tocar acordeon. Foi a partir daí que Luiz Gonzaga começou a se interessar pela área musical. A partir de então, a música começou a falar mais alto na sua vida. Luiz Gonzaga começou a se apresentar nos dois principais programas de calouros do Brasil naquela época. São eles, Calouros em Desfile, de Ari Barroso, e Papel Carbono, de Renato Murci. Luiz Gonzaga recebeu notas médias em ambos os programas. Nos programas de calouros, Luiz Gonzaga costumava cantar samba canção ou então valsa. Mas até que um dia, alguém lhe deu uma ideia. Por que que você não canta música da sua terra? Ele começou a fazer isso e começou a notar uma resposta positiva do público. No ano de 1941, de volta ao programa de Ari Barroso, Luiz Gonzaga saiu vitorioso, executando a música Vira e Mexe, com sabor regional de sua autoria. A música Vira e Mexe se tornou uma de sua primeira gravação. O sucesso da sua apresentação valeu-lhe um contrato com a gravadora RCA Victor, pela qual lançou mais de 50 instrumentais. Na região sudeste, Luiz Gonzaga já havia se tornado um grande representante da cultura nordestina. Seu sucesso crescia cada dia mais. Ao ser contratado pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Luiz obteve destaque ainda maior. Através da obra de Luiz Gonzaga, todo o Brasil passou a conhecer um nordeste que antes não conhecia. Em 1946, Luiz voltou pela primeira vez a sua terra natal, Exu, e reencontrou seus pais. O reencontro com seus pais gerou a composição Respeita Januário, em parceria com Huberto Teixeira. Ele ficou meses vivendo com seus pais e irmãos, mas logo precisou voltar ao Rio de Janeiro. No final dos anos de 1950, com a chegada da Bossa Nova e, mais tarde, do movimento Jovem Guarda, Luiz Gonzaga caiu no ostracismo, mas ele conseguiu dar a volta por cima e superar tudo isso. Luiz Gonzaga teve um filho chamado Gonzaguinha. No início, a amizade entre pai e filho não era lá das melhores. Com o passar do tempo, os dois passaram a se entender e ficaram mais unidos, chegando a viajar pelo Brasil em 1979 e a compor juntos. Luiz Gonzaga morreu no dia 2 de agosto de 1989, vítima de uma parada cardiorrespiratória, no hospital Santa Joana, em Recife, aos 76 anos de idade. Seu corpo foi velado na Assembleia Legislativa de Recife e, posteriormente, sepultado em sua terra natal. O menino que nasceu no sertão de Pernambuco veio a se tornar um dos maiores artistas do cenário nacional brasileiro.